Música Deus nos espera em Belém Sabe da fome que temos Vamos à casa do pão Lá nosso irmão nós veremos Toda a bondade de Deus Desde o começo vigora Felizes todos os povos Hoje conosco Ele mora Deus nos espera em Belém Sabe da fome que temos Vamos à casa do pão Lá nosso irmão nós veremos A nossa saudação franciscana de paz e bem A você meu irmão e minha irmã que se encontra aqui no santuário de Frei Galvão Em Guaratinguetá E a você que se encontra em casa E agora nos acompanha pelas redes sociais aqui do nosso santuário Dedicado ao primeiro santo brasileiro Paz e bem sejam bem vindos Uma alegria chegar a sua casa O seu serviço Onde você se encontra agora É o santuário de Frei Galvão Que chega até você Para juntos iniciarmos com alegria A novena em preparação para o Natal do Senhor Juntos rezaremos Juntos vamos nos preparar com a meditação Com orações Para receber o pequeno menino Deus Que se encarna e vem novamente ao nosso encontro Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Em 1223 a 800 anos Francisco de Assis mobilizou a cidade de Grétio Afim de recriar o Natal do Menino Deus Junto aos habitantes daquela pequena localidade Para Francisco Era muito importante reviver o evento fundamental da humanidade Quando o Senhor Deus Todo-Poderoso Assumiu a forma de um ser frágil E necessitado dos cuidados humanos A grande palavra desta novena é festa Uma vez que para Francisco de Assis O Natal é a festa das festas A qual congrega ao redor da manjedoura de Belém As crianças, as mulheres, os povos, as criaturas todas Para dançarem e brindarem o Menino Deus Já não estamos mais sozinhos Conosco está o Senhor do Universo Que passa a ser Deus conosco A segunda intuição de nossa novena Está apresentada no nosso primeiro encontro O Menino Deus concretiza toda a nossa esperança em um mundo novo Em uma sociedade nova De novas relações Nas quais habitam a justiça e a paz Desejamos que nossa preparação para o Natal do Senhor Faça de nós homens e mulheres dispostos ao diálogo Ao acolhimento do Senhor Dos irmãos e irmãs que caminham conosco De mãos dadas com todas as criaturas Assim como foi para Francisco de Assis Nosso primeiro encontro do dia de hoje Vamos meditar Natal, festa da esperança Irmãos e irmãs que se encontram aqui no Santuário de Frei Galvão Em Guaratinguetá Meu irmão, minha irmã que reza conosco de casa Hoje estamos iniciando uma caminhada que nos levará até a Gruta de Belém Onde encontraremos na simplicidade de uma família A realização das promessas de Deus Na fragilidade de um bebê recém-nascido O caminho que vamos fazer Não será como em noite escura Em que nossos passos tropeçam E não sabemos qual direção tomar Somos guiados pela luminosidade de uma estrela fulgente No céu O grande combustível que motiva os nossos passos É a experiência que guiou todo o antigo Israel A esperança Foi a esperança que motivou Abraão e Sara E todas as pessoas ao seu redor A buscarem a terra de Canaã Foi a esperança que fez com que Sob a liderança de Moisés O povo transpusesse o mar vermelho Em todo o antigo testamento Vemos como as grandes conquistas do povo Só foram possíveis Pela esperança depositada no Senhor Deus Resta-nos saber Em quem depositamos a nossa esperança Em nós mesmos Em nossa força e capacidade Ou no Senhor Deus Criador do céu e da terra Presente e atuante em nossa história Deus não age por cima de nós Mas conta conosco Para que seu reino de paz e justiça Se implante no mundo Várias pessoas foram responsáveis Por manter viva a esperança do povo Mas vamos considerar aqui A importância do profeta Isaías Ao depositar a esperança do povo No Messias que haveria de vir Na história de Israel Podemos reconhecer sobretudo Duas concepções diferentes Para imaginar o Messias que viria Ou como um herói forte e potente Capaz de derrotar os inimigos Ou como um servo sofredor Limitado mas forte na força de Deus Bem sabemos que Jesus Se reconhecerá muito mais Nessa segunda concepção O profeta Isaías Ao anunciar a esperança messiânica ao povo Atribui a esse enviado dos céus Algumas características muito inspiradoras Maravilhoso Conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz No contexto das novas comunidades cristãs Paulo ao escrever a Timóteo Diz uma frase que ficou muito conhecida Eu sei em quem eu coloquei a minha esperança Irmãos e irmãs Tenhamos a mesma fé que as pessoas que nos antecederam Caminhemos na esperança rumo a Belém Nós não vamos sozinhos A nossa frente está a estrela A guiar nossos passos Ao nosso lado estão nossos irmãos e irmãs De caminhada Entre nós o Deus que se fará menino E ficará para sempre conosco O Emmanuel Nessa esperança Cantemos Vivendo este primeiro dia Da preparação para o Natal do Senhor Eu vim para escutar Tua palavra Tua palavra Tua palavra de amor Com o coração e os ouvidos atentos Ouçamos A palavra de Deus Do livro de Isaías Contudo Não haverá mais escuridão Para os que estavam aflitos No passado Ele humilhou a terra De Zebulon e de Neftali Mas no futuro Honrará a Galileia dos gentios O caminho do mar Junto ao Jordão O povo que caminhava em trevas Viu uma grande luz Sobre os que viviam na terra Da sombra da morte Raiou uma luz Fizeste crescer a nação E aumentastes a sua alegria Eles se alegram diante de ti Como os que se regurgizam na colheta Como os que exultam Quando dividem os bens tomados pela batalha Pois Tu destruístes Pois tu destruístes o jugo que os oprimia A canga que estava sobre os seus ombros E a vara de castigo de seu opressor Como no dia de derrota de Midian Pois Toda bota de guerreiro usada em combate E toda veste resolvida em sangue Serão queimadas Como lenha no fogo Porque um menino nos nasceu Um filho nos foi dado E o governo está Sobre os seus ombros E ele Será chamado Maravilhoso Conselheiro Deus poderoso Pai eterno Príncipe da paz Meu irmão, minha irmã Que se encontra aqui no Santuário de Frei Galvão Você que reza conosco de sua casa A leitura que acabamos de ouvir do profeta Isaías O profeta da esperança Faz ressoar em nossos ouvidos e em nosso coração A alegria pela chegada do menino Deus Ele que será chamado príncipe da paz Maravilhoso Maravilhoso conselheiro Ele que será chamado a luz do mundo É para nós Modelo de esperança Tempo de alegria Pois nós que muitas vezes Caminhamos como que envolto em trevas Sem uma direção Sem uma luz que nos guia Podemos ver em Jesus menino Na fragilidade de uma pequena criança A esperança de eternidade Que ele traz consigo É ele que nos guia É ele que nos espera É ele quem escolhe Habitar no meio de nós Ele que ao se revestir da carne humana Fará a experiência do sofrimento Do exílio A experiência De ter que fugir Para manter a vida Ao fazer essa experiência Ele faz com que a nossa experiência Também com ele Seja de esperança Pois ao descer do céu Ao se encarnar Tornar-se um de nós Ele nos permite também subir Da nossa fragilidade humana Ao convívio com a sua divindade Que neste tempo de preparação Para o Natal Que nós iniciamos hoje Seja para nós Momento de alegria Momento de esperança De ao nos depararmos Com a fragilidade De uma criança Deitada no presépio Possamos ver Nele O Deus que nos ama O Deus que nos acolhe E o Deus que estende Os seus braços Para também na nossa casa Na nossa vida Fazer morada Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Quero convidar Todos vocês Que se encontram Aqui no santuário A rezarmos juntos Esse louvor Vós sois Pai, rei do céu E da terra Vós sois trino e uno Senhor Deus dos deuses Vós sois o bem Todo o bem O sumo bem Senhor Deus Vive verdadeiro Vós sois amor Caridade Vós sois sabedoria Vós sois humildade Vós sois paciência Vós sois beleza Vós sois mansidão Vós sois segurança Vós sois descanso Vós sois gozo Vós sois nossa esperança E alegria Vós sois justiça Vós sois temperança Vós sois toda nossa riqueza E satisfação Vós sois beleza Vós sois mansidão Vós sois protetor Vós sois guarda E defensor nosso Vós sois fortaleza Vós sois refrigério Vós sois nossa esperança Vós sois nossa fé Vós sois nossa caridade Vós sois toda doçura Nossa Vós sois nossa vida eterna Grande e admirável Senhor Deus onipotente Misericordioso Salvador Rezemos agora com São Francisco de Assis Rendo-vos graças Senhor Pai Santo Rei do céu e da terra Por que me consolastes Vós sois meu Salvador Oh Deus Confiante agirei E não terei medo O Senhor Minha fortaleza E meu louvor E tornou-se a minha salvação Vossa destra Senhor Assinalou-se pela fortaleza Vossa destra Senhor Vossa destra Senhor Destruiu o inimigo E na grandeza da vossa gloria Aniclastes os meus adversários Vejam-nos os pobres e se regozijem Buscai a Deus e vossa alma viverá Ló vem no céu e a terra O mar e tudo que neles se move Porque Deus salvará Sião E as cidades de Judá serão edificadas E ali hão de morar E adquirir a purerança E a linhagem de seus servos a possuir E os que amam o seu nome hão de residir nela Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Seguiremos agora para a capela Onde se encontra o presépio Para junto ao Menino das Palhas Fazermos a nossa oração final Desta novena Acompanhemos Cristãos Cristãos Vinde todos Com alegres cantos Ó vinde, ó vinde Até Belém Vinde Vinde Nascido Vosso Rei Eterno Ó vinde Adoremos Ó vinde Adoremos Ó vinde Adoremos O Salvador O Salvador Humildes pastores Deixam os seus rebanhos E alegres E alegres E alegres Acorrem Dizem os seus rebanhos Dizemos esta oração Que faremos diante da imagem Do Menino Deus Que representa o amor O acolhimento E toda fragilidade humana Elevada A divindade do Senhor Enquanto rezamos esta oração Convido você que se encontra aqui No santuário de Frei Galvão E você que acompanha De sua casa A ir colocando a sua intenção Caminharemos durante nove dias Observando o menino Contemplando este Deus Que se fez homem como nós E colocando aos seus pés A nossa vida Colocando o nosso coração E todas as intenções Para que ao celebrarmos A festa da encarnação do Senhor Possamos acolher com o coração aberto Este Deus que mais uma vez Escolhe nascer Na nossa vida Nas nossas famílias Na nossa história Menino das palhas Menino Jesus Menino de Maria Aqui estou diante de ti Tu vieste de mansinho Na calada da noite No silêncio das coisas Que não fazem ruído Tu és o menino amável E santíssimo Deitado nas palhas Porque não havia lugar Para ti Nas casas dos homens Tão ocupados E tão cheios de si Dá a meus lábios A doçura do mel E a minha voz O brilho do cantar Da cotovia Para dizer que vieste Encher de sentido Os dias de minha vida Não estou mais só Tu és o companheiro Da minha vida Tu choras as minhas lágrimas E tu te alegras Com minhas alegrias Porque tu és meu irmão Tu vieste te instalar Feito um poceiro Dentro de mim E não quero que teu lugar Seja ocupado Pelo egoísmo que me mata E me aniquila Pelo orgulho que sobe A cabeça Pelo desespero Sei Menino de Maria Que a partir de agora Não há mais razão Para desesperar Porque Deus Grande Belo Deus Magnífico E altíssimo Se tornou Meu irmão Santa Maria Mãe do Senhor E palácio De Deus Tu estás Perto do menino Que envolves Em paninhos quentes José Bom José Carpinteiro De mãos duras E guarda De meu menino Das palhas Protege Esse Deus Que se tornou Mendigo De nosso amor Menino Jesus Hoje é a festa Da claridade E dia de luz Tu nasceste Para os homens Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita Sois vós Entre as mulheres Bendita É o fruto Do vosso Ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai Por nós Pecadores Agora E na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era No princípio Agora e sempre Amém Cantemos Noite feliz Noite feliz Noite feliz Noite feliz Ó Senhor Deus de amor Pobrezinho Nasceu Em Belém Eis na Lapa Jesus Nosso bem Dorme em paz Dorme em paz Ó Jesus Dorme em paz Ó Jesus E assim Encerramos o primeiro dia da novena Em preparação para a festa do Natal Queremos convidar você Meu irmão Minha irmã Que rezou conosco de casa A participar conosco em instantes da novena Em honra a Santo Antônio de Santana Galvão Obrigado pela sua presença Pela sua participação Fica o convite para você também rezar conosco amanhã Às 14 horas No segundo dia da novena Em preparação à festa do Natal Cante Noite feliz Noite feliz Ó Jesus Deus da luz Pão afável é o teu coração Que quiseste nascer Nosso irmão E a nós todos Noite feliz O que é o teu coração Que quiseste nascer